Olá novamente, estou de volta para continuarmos a tratar da temática referente à ecologia. Então, nessa segunda aula, nós vamos tratar de dois níveis de organização, populações e comunidades. Primeiramente, definir população como um conjunto de indivíduos de uma determinada espécie que vive em uma dada área geográfica. Então, esses indivíduos, se estão na mesma área geográfica, eles estão sujeitos ao mesmo conjunto de fatores ambientais. Lembrando que os fatores ambientais, ou seja, condições, recursos e interações entre indivíduos, afetam o seu desempenho biológico. Se o desempenho biológico dos indivíduos é afetado, a gente também está falando que a população é afetada. Bom, a gente vai agora falar sobre alguns atributos da população. Mas, não vamos falar de todos, então, mais uma vez, na medida do possível, leiam o texto que tem informações a mais e que poderão ajudar, inclusive, a entender os assuntos que a gente está tratando nesta aula. Então, o tamanho da população é o número de indivíduos que compõem a população em um determinado momento. Que momento? Momento em que eu estou lá fazendo a contagem no campo. Um outro atributo da população é a densidade populacional ou demográfica. Um atributo que vocês ouvem falar corriqueiramente, que é o número de indivíduos existentes por área, por uma determinada área. Então, no caso da população humana, o número de indivíduos por quilômetro quadrado. Mas também pode ser o número de indivíduos por volume, como no caso de organismos planquitônicos, que vivem na água. Um outro atributo da população é a natalidade ou taxa de nascimentos. Por que é da população? A gente não fala em taxa de nascimento do indivíduo, mas a gente trata do conjunto de indivíduos da população. Então, o que é a natalidade? É a razão entre o número de nascimentos de indivíduos em um determinado período, dividido pelo número de indivíduos total da população. Agora, esse cálculo, se a gente usa no denominador, usamos o número total de indivíduos, a gente fala em natalidade bruta. Mas no denominador, a gente pode usar, por exemplo, o número de indivíduos de uma determinada fração da população, como sexo, a idade ou a região. Então, eu posso falar em natalidade na região nordeste do país. Nesse caso, a gente trata de natalidade específica. Assim como nós temos natalidade, a gente tem a mortalidade ou taxa de mortes, que é o número de mortes em um determinado período, dividido pelo número de indivíduos da população. Aqui vale a mesma coisa que a gente diz para a natalidade. Se a gente usar no denominador o número total de indivíduos da população, nós estamos falando de mortalidade bruta. Mas eu também posso calcular a mortalidade específica se no denominador eu utilizar o número total de indivíduos de uma fração da população. Mais uma vez, número total de indivíduos do sexo masculino, da faixa etária de 20 a 30 anos, de uma determinada região do país. Um outro atributo da população é a fecundidade, que é definida, desculpem, pelo número médio de descendentes por fêmea em um determinado período. De novo, se em vez de nós utilizarmos todas as fêmeas que compõem a população, utilizarmos uma faixa etária determinada, nós estamos falando de fecundidade específica. Um outro atributo da população é a taxa de crescimento populacional, ou seja, a variação do número de indivíduos da população em um determinado período de tempo. A estrutura etária é mais um atributo e trata da distribuição dos indivíduos nas diferentes faixas etárias. As pirâmides etárias são um exemplo de como a gente trabalha com essa distribuição dos indivíduos nas diferentes faixas etárias. E o que a pirâmide etária nos indica? Ela mostra o número total de indivíduos na população. Então, aqui a gente tem cada degrauzinho desse é uma faixa etária. Então, o que a gente tem aqui? Aqui está a idade, então, indo lá de 0 a 100 anos, nós temos os indivíduos que compõem as diferentes faixas etárias e separados em homens e mulheres. Aqui é uma população humana, pode ser uma população de plantas, uma população de animais. E aqui do país de Gana. Então, a gente vê, somando esses degrauzinhos todos, a gente pode chegar ao número total de indivíduos na população ou então nas diferentes faixas etárias, quantos indivíduos compõem a população e também por sexo. Uma pirâmide como essa de Gana, em que a base dela é larga, o que ela nos indica? Que tem muitos indivíduos jovens na população e uma proporção baixa de indivíduos mais velhos. Com esse tipo de informação, a gente consegue pensar, por exemplo, no que vai acontecer futuramente. Se eu tenho muitos jovens, provavelmente esses jovens vão produzir muitos descendentes e a população desse país tende a crescer. E a partir disso a gente também pode pensar em questões sociais. Por exemplo, vai ter emprego para todo mundo, a gente começa a pensar em outros temas além dos ecológicos propriamente ditos. Pensando agora, nos mudamos a pirâmide, veja que a gente tinha uma pirâmide em Gana com a base bem larga, aqui nós temos a pirâmide norte-americana. Então vejam que a base dessa pirâmide já é mais estreita e que a gente tem praticamente a mesma proporção de indivíduos nas diferentes faixas etárias, que nos indica uma pirâmide deste tipo, que a população está amadurecendo, já tem menos jovens, então o crescimento populacional já está diminuindo. Uma terceira pirâmide é apresentada aqui para o Japão. Então vejam que agora a base da pirâmide é bastante estreita. E a gente então vê que é muito mais parecido as proporções nas diferentes faixas etárias e esse tipo de pirâmide indica envelhecimento da população. Quando a gente tem essas entradas, essas variações aqui, a gente também pode ter informações sobre a história pela qual passou essa população. Então provavelmente esse afinamento que tem aqui é relacionado a mortes na Segunda Guerra Mundial, quando teve uma grande perda de indivíduos da população. Bom, um último atributo que eu quero falar para vocês é o potencial biótico, que trata da capacidade reprodutiva máxima de uma população. Quantos indivíduos novos essa população consegue produzir ao longo do tempo? Qual é o máximo? Então, numa condição ideal, em que o ambiente não oferece nenhum tipo de limitação aos indivíduos, eles vão ter energia disponível em grande quantidade, o que permite que eles se reproduzam ao máximo. Essa é uma condição teórica, porque a gente sabe que as espécies não estão sozinhas, elas vão dividir o espaço e os alimentos com outras espécies, mas idealmente, se não tivesse nenhuma limitação, poderia ser atingido o potencial biótico da espécie. E se isso acontece, se a população atinge o seu potencial biótico, significa que ela pode crescer indefinidamente. Partindo dessa ideia, e de outros conceitos também, foram construídos dois modelos de crescimento populacional. O primeiro, a gente vê aqui o tempo e o número de indivíduos, então, a população crescendo exponencialmente. Esse é o caso em que o ambiente não oferece nenhuma limitação e, portanto, a população cresce indefinidamente. Um segundo modelo já entra com a ideia dos fatores limitantes. Então, a gente tem agora uma curva de crescimento sigmoidal, em contraposição a essa que é uma curva de crescimento injota ou exponencial. Nesta curva de crescimento sigmoidal, o que acontece? A população cresce lentamente inicialmente, e depois passa para uma fase de crescimento bastante rápido. Esse crescimento começa a diminuir até que se estabiliza. Neste momento em que ocorre estabilização do número de indivíduos, a gente considera que a população atingiu a capacidade de carga do ambiente, que é representada por K. Essa capacidade de carga é o número máximo de indivíduos de uma determinada espécie que aquele ambiente consegue suportar. Bom, vamos agora passar para um outro nível de organização, que é o nível de comunidade. Então, definindo comunidade como conjunto de populações de diferentes espécies que vivem em um determinado local e que estão interagindo neste local. Então, o primeiro atributo que eu apresento para vocês é o da riqueza de espécies ou biodiversidade, que é representada pela letra S. Então, o que é a riqueza de espécies daquela comunidade? É o número de espécies que compõe a comunidade. Um outro atributo é a equitatividade de espécies, que diz respeito à contribuição de cada espécie para o total de indivíduos presentes na comunidade. Então, a gente calcula uma proporção para cada espécie, que é o número de indivíduos daquela espécie dividido pelo total de indivíduos. Então, eu tenho a contribuição de cada espécie para o total de indivíduos presentes na comunidade. Um outro atributo é a diversidade de espécies. Esse atributo considera conjuntamente a riqueza, ou seja, o número de espécies, e a equitatividade, ou seja, a proporção de cada espécie em relação ao total de indivíduos na comunidade. Geralmente, existe um índice, a gente faz um cálculo e tem um valor que agrega essas duas informações. Então, quando a gente fala em diversidade, a gente tem que pensar que não é sinônimo de biodiversidade. Biodiversidade é sinônimo de riqueza de espécies. Se eu passasse bastante rapidamente essa figura aqui para vocês, esse slide, e vocês pensassem, e olhassem, e não tivessem muito tempo para pensar, vocês talvez pensassem que esse quadro aqui, que representa uma comunidade de joaninhas, seria mais diverso, com maior riqueza de espécies do que esse aqui. Mas se a gente analisar com um pouquinho mais de calma, a gente vai ver que aqui tem cinco espécies, e aqui também tem essas mesmas cinco espécies. E aqui tem um total de 20 indivíduos e lá também. N é o total de indivíduos da comunidade. Então, se a gente fizer aquela proporção de cada espécie em relação ao total de indivíduos da comunidade, a gente vê que cada uma dessas cinco espécies está representada igualmente por quatro indivíduos em relação... E a razão, então, é 4 por 20, que é o total de indivíduos de toda espécie. Se eu vejo agora lá para outra figura aqui, eu tenho as mesmas cinco espécies, o número total de indivíduos é o mesmo, mas as proporções variam. Então, aqui, eu tenho mais do que metade dos indivíduos compostos por essa espécie aqui. Então, a proporção de 12 para 20. 4 desta, 2 da outra, 1 e 1. Então, aqui, a gente tem uma equitatividade baixa, riqueza é a mesma, mas a proporção, né? A gente tem uma espécie dominante, então, a gente tem uma equitatividade baixa. E se eu pensar que a diversidade faz o balanço entre riqueza e equitatividade, aqui, nessa situação, a gente tem uma diversidade maior, porque eu tenho uma equitatividade maior. Aqui, diversidade cai, porque existe a dominância de uma única espécie. Aqui, só calculando um índice de diversidade bastante conhecido, o Xenon, que não vem ao caso, aqui para vocês as contas, mas só para mostrar que o valor de Xenon, nesse caso aqui, é maior do que aqui. Bom, se a comunidade é composta por um conjunto de espécies cujos indivíduos interagem, a gente tem as interações ecológicas que vocês já ouviram falar, mas a gente vai retomar um pouquinho aqui só para pensar em alguns detalhes. Então, quando a gente tem um par de espécies interagindo, espécie 1 e espécie 2, o que acontece com essas espécies? Elas podem não ser afetadas uma pela presença da outra, a gente representa isso por zero, mas a presença de uma espécie pode afetar negativamente a outra, e a gente usa o símbolo negativo. Ou, uma espécie pode ser beneficiada e a outra prejudicada, então a gente usa mais para beneficiada, menos para prejudicada, e assim por diante. Então, a gente tem aqui uma série de interações e eu vou passar por cada uma delas. Então, só chamando a atenção para o caso de neutralismo, que é uma situação muito mais teórica, porque dificilmente duas espécies vivendo no mesmo ambiente não vão, não vai haver interferência de uma espécie sobre a outra. Então, o que é importante pensar quando a gente fala em interação entre espécies é que vocês viram que na ideia de fatores limitantes as interações entre espécies estão incluídas. Se a interação é um fator limitante, significa que ela vai ter um efeito sobre o desempenho biológico dos indivíduos da espécie envolvida. O que era mesmo desempenho biológico, como que a gente avaliava isso através de sobrevivência, atividade, movimentação e reprodução entre outros aspectos. Então, quando há interação para a gente dizer realmente que está tendo interação, pelo menos uma das espécies deve ter seu desempenho biológico afetado, diminuído ou aumentado. O afetar pode ser uma coisa benéfica ou não. Então, vamos agora passar para cada um dessas interações, mas sempre pensando que a resposta se dá no nível da população. Então, se um tigre escapou do zoológico, atacou um homem, esse homem morreu, será que vai ter um efeito no nível populacional, pensar na espécie humana, será que o desempenho biológico dos indivíduos da espécie humana vai ser tal que vai ter uma queda na reprodução, na sobrevivência? Obviamente que não. Então, aí eu não posso dizer que é uma interação de predação entre a espécie do tigre e a espécie humana. Então, vamos lá. Seguindo. Então, começando por amensalismo. No amensalismo, uma espécie não é afetada e a outra é prejudicada. Então, o desempenho biológico da espécie prejudicada cai. Então, aqui eu estou trazendo essa figura que mostra o mar, essa parte bastante vermelha que mostra a presença de algas que causam a maré vermelha. Em determinados períodos do ano, e não é frequente, não é todo ano que isso acontece, mas em um determinado momento, ao longo de um tempo, pode acontecer de ter uma explosão de indivíduos dessa alga, então um grande aumento populacional e esses indivíduos produzem substâncias que acabam interferindo negativamente sobre outras espécies. De modo que essas são prejudicadas. Para esta alga em particular, o fato dela produzir essas substâncias que são tóxicas para os outros organismos de outras espécies e que eles acabam morrendo, para essa alga em particular não vai haver um benefício por essa situação. Por isso que então para ela a gente põe a marquinha zero, mas para os outros indivíduos de muitas outras espécies que são afetados, a gente usa o símbolo negativo. Essa figura é uma maré vermelha que teve em Fortaleza alguns anos atrás. Bom, na competição os indivíduos de ambas as espécies são negativamente afetados pela presença uns dos outros. Por quê? Na competição é sempre importante pensar que há escassez de recursos. Então, por que que compete? Porque tem menos recurso. Que recurso? Espaço ou alimento? Ou energia luminosa se forem espécies de seres fotossintéticos. Então, o que que acontece nesse momento? muitas vezes ocorre competição as duas espécies são afetadas mas ao longo do tempo evolutivo pode ser que esse embate mais direto acabe sendo evitado ou minimizado melhor dizendo porque as espécies acabam tendo alterações em determinadas dimensões no seu nicho ecológico. Então, aqui é só um exemplo que trata de três espécies dos tentilhões de Darwin que são aves que o Darwin estudou muito nas ilhas Galápagos. Então, a gente veja aqui. Tem uma espécie de Euspisa Fortes quando ela está sozinha numa ilha os indivíduos apresentam essa distribuição de alturas de bico. então, tem indivíduos com bicos entre alguma coisa entre oito e doze indivíduos nessa faixa aqui, tem várias faixas aqui, a gente está falando em frequência de tamanhos das faixas de bico. Agora, quando essa mesma espécie é observada em ilha em que tem essas outras duas espécies, o que acontece com o tamanho do bico desses indivíduos? A gente observa que ele tende a diminuir. Bom, a gente pode dizer a espécie fez isso de propósito, diminuiu o seu bico. Não, a gente sabe que entre os indivíduos da mesma espécie existem diferenças genéticas, fenotípicas. Então, o que deve ter acontecido ao longo do tempo? Quando a espécie entrou em contato com outras espécies nessa ilha, indivíduos que utilizavam os mesmos tamanhos de recursos das demais espécies, eles foram sendo prejudicados devido à competição, mas indivíduos que tinham bicos menores foram sendo selecionados de modo que eles tiveram maior sucesso reprodutivo e deixaram descendentes e ao longo do tempo a população de geospisa dessa ilha passou a ser composta principalmente por indivíduos com bicos menores, de modo que a competição é bastante minimizada nessa situação. Bom, predação, né, a gente pensa logo num carnívoro se alimentando de outro carnívoro também a gente pode utilizar o mesmo termo para animais como formigas que se alimentam de pedaços de folhas, né, é uma predação porque uma espécie a que prenda ela é beneficiada enquanto a outra é prejudicada. Então aqui um exemplo de uma ave aquática se alimentando de um peixe. O que é importante a gente pensar? Bom, a ave ela está sendo beneficiada sinal positivo para ela mas o fato dela estar predando o peixe não significa apenas ganho de energia para ela conseguir capturar o peixe ela gasta energia procurando esse peixe se ele for muito pequeno ela vai gastar mais tempo para encontrar dalo né então quando a gente pensa em predação é importante pensar quanto de presa tem disponível se tem pouco vai gastar mais a ave ganha energia mas ela gasta mais energia para conseguir se alimentar né qual o tamanho da presa né se for muito pequeno é difícil de achar mas se for muito grande também é difícil de manipular então todas essas ideias tem que ser pensadas em uma relação custo-benefício tudo bem ela é beneficiada mas ela também gasta energia não é só ganho de energia quando ocorre predação o parasitismo é uma em relação ao resultado da interação é um resultado parecido com o da predação uma espécie é beneficiada a outra é prejudicada mas a diferença é que na predação o o o indivíduo predado geralmente morre enquanto que no parasitismo o indivíduo parasitado geralmente não morre porque não é interessante né inclusive que o indivíduo parasitado morra porque senão o parasita deixa de ter o recurso que ele está utilizando então aqui é só um exemplo de uma ave o cuco que não faz ninhos e que deixa seus ovos em ninhos de outras espécies que é a mesma coisa que faz o choppinho aqui no Brasil né então a espécie que está hospedando esse ovo ela está sendo prejudicada porque ela podia estar desviando energia para alimentar a fêmea podia estar desviando energia para alimentar os seus próprios filhotes mas ela não está utilizando parte dessa energia para os seus filhotes mas para alimentar e sim para alimentar um indivíduo de uma outra espécie o comensalismo trata de uma relação em que uma espécie é favorecida e a outra não não ganha e nem perde nada pela interação então é o caso de plantas epífitas por exemplo que simplesmente se apoiam sobre uma árvore não estão utilizando nenhuma energia dessa árvore e portanto são beneficiadas porque tem um local onde viver um local mais alto onde consegue absorver maior quantidade de luz mas as árvores em si não são prejudicadas e finalmente o mutualismo é uma relação em que ambas as espécies são beneficiadas aqui o exemplo do peixe palhaço que vive entre anêmonas as anêmonas são carnívoras mas existe um um mecanismo que eu não vou entrar aqui em detalhes mas que ela não ataca o peixe palhaço e na verdade então o peixe palhaço ele é protegido de predadores vivendo entre as anêmonas porque se vier um predador ele vai ser atacado pela anêmona e a anêmona é beneficiada porque o peixe palhaço acaba entre outras coisas limpando os tentáculos da anêmona mais uma vez relação custo-benefício pense numa planta que é polinizada por uma espécie de abelha por abelhas essa planta ela produz néctar que a planta mesmo não usa mas que os polinizadores utilizam então é uma forma de atração dos polinizadores e o que que significa pensar aqui agora na relação custo-benefício para atrair os polinizadores o que é bom para a planta ela está produzindo desviando energia para a produção de néctar essa energia ela podia investir em crescimento em reprodução mas ela gasta parte para né indiretamente é lógico que não é de propósito vou atrair os os polinizadores mas ela atrai polinizadores pelo néctar uma substância que a planta mesmo não utiliza então era isso para essa aula agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto